Talvez algumas das pessoas que estejam nos assistindo digam, mas o meu aluno não quer saber de nada, ele vem aqui, reclama de tudo, não conversa, ele não quer saber, ele não quer saber, a mulher fala que quer ganhar glúteo, mas tá sempre com preguiça, o rapaz fala que quer perder gordura, mas bebe pra caramba e come de tudo no final de semana, o rapaz vem aqui e fala que quer ganhar massa muscular, entendeu, mas não come direito, peraí, isso não é problema seu, o que ele faz fora da academia não é problema seu, agora pode se tornar uma grande oportunidade você ser o único cara no ambiente que possa tentar mudar isso dele, se ele perceber que você tá interessado nele, se você faz uma periodização, se durante o treino você consegue trazer ele pra um nível maior, esse cara, ele sai daquela academia e fala assim, pô, vou tomar um shake de whey cara, hoje eu vou fazer direito porque eu treinei direito, vou fazer uma refeição decente, não vou comer besteira, não vou beber, por quê? Porque ele sabe que o treino dele foi bom, ele sabe que ele foi bom, agora, se o treino dele for bosta, se você entrar na onda dele e achar que ele realmente não faz por merecer um bom treino, primeiro, você não fez seu papel de profissional, porque o que ele faz do lado de fora não é problema seu, o importante é o que você faz aqui dentro. Você vai ser só mais um profissional que vai pegar água pro seu aluno e desmontar e montar pesos. Você sabe qual é a primeira coisa que você faz quando você aumenta o ticket? Você agradece e dispensa os alunos ruins, porque você fala, não preciso mais deles. Não preciso mais. Te dá o poder de escolha, né? Sim. Você pode escolher com quem você quer trabalhar. Agora, se você entrar no jogo do seu aluno, querido, você só vai ficar com os ruins, os bons vão olhar e vão falar assim, vou pro outro. Tá vendo aquele cara lá, ó? Aquele cara é foda. Olha, ele montou uma periodização, olha como ele puxa, olha ensinando os exercícios básicos. Até hoje o cara só me coloca na máquina. E eu vou mais longe ainda, Renato. O cara que é desleixado, esse aluno que você tá falando, na hora que ele olha esse bom profissional, ele fala, putz, se eu treinasse bem, você pode ter certeza que é com esse cara que eu iria treinar. Falou tudo. Eu vou fazer uma enquete, Mauricião. Quero uma enquete, pra galera que tá assistindo. Você gosta do professor da sua academia? Você acha ele um professor competente? Aí isso vai responder por si próprio. Ah, isso é uma ferida aí, Renatão. Posso falar? Júlio Balestrin conseguiu um card fenomenal de alunos personal, sabe como? Sendo um dos melhores professores dentro da Nautilus. Sim. Sim. Personal Janu. Uma referência entre os personal trainers. Sabe como é que ele cresceu? Sendo um dos melhores professores da sala da companhia atlética. A sua postura dentro da academia vai dizer muito quem você é. Mostre como faço. Não importa o quanto você tá ganhando. É só uma transição. Eu tô pra ver um bom profissional capacitado, com conhecimento, ficar dentro de uma sala de academia e rapidamente dar tchau pro dono da academia e assumir uma baita de uma carteira de alunos de personal. Tô falando besteira? Não. Perfeito. Não. Eu acho inclusive que, de novo, voltando ao exemplo que eu dei anteriormente, você não quer ficar na mão de um profissional médio, cara. Se aquilo vale a pena pra você, se aquilo é importante pra você, você não vai querer ficar na mão de um profissional que faz o básico, um profissional que cumpre o seu papel. Você quer ficar na mão do melhor. Se você tem a oportunidade de ter o melhor do seu lado, por que não? Então é muito importante que você seja esse cara dentro do seu segmento. Não importa qual seja. É muito importante que você entregue realmente com maestria alguma coisa, um conteúdo transformador, algo que realmente muda a rota do cara. A gente fica buscando, e eu sei que as pessoas que passam pelas faculdades hoje do Brasil, elas não sabem muito por onde começar. Mas por onde eu começo, Rubens? Por onde eu realmente faço a diferença? Eu estudei, cara. Eu fui estudioso. Os livros que me deram, eu li. As provas, eu tirei boa nota. Nós estamos aqui pra isso. Essa semana é pra isso. Não é verdade? Essa semana é reveladora. Você não sabe por onde você começar? Então você cumpra toda essa semana que você vai entender. E no final dessa semana, eu lhe garanto. No final dessa semana, eu te garanto. Você vai estar sob um desafio que vai mudar a tua carreira. É ou não é? Sim, é a imersão, né, Renato? Fica com a gente. É a hora que você fala assim. Quem dão as cartas nesse assunto? Eu quero estar perto deles. No Brasil. Quem são? Quem são as referências? Por exemplo, eu quero aprender desenho. Quem são os melhores desenhistas? Eu quero ver eles, esses caras, desenhar. Então a gente conseguiu reunir, né, Renato? Os melhores do Brasil. Não tem. As referências do Brasil em bodybuilding estão aqui. E elas trarão exatamente pra você essa vivência que você aguarda. Pô, você estudou, você se municiou, você entende anatomia, de fisiologia, de bioquímica. Você entende. Você sabe. O que você não sabe é como pegar tudo isso e levar pra dentro da sala de musculação e encantar a vida das pessoas com as transformações, com as mudanças, com os treinamentos, com a postura. Então é exatamente por isso que nós construímos a Semana do Conhecimento Anabólico. Acabou. Mandou bem, Rubão. Fechou. Perguntas? Eu peguei mais uma aqui. Enquete, Gu. 60% eu não gosto. 60% está insatisfeito com o profissional de dentro da academia. É uma pena, né? É. Uma pena. Eu achei até que foi baixo o número, viu? Eu achei até que foi bom. É, eu achei que fosse... Fosse pior. Mas mesmo assim, não é legal. Não é legal. Sabe por quê? Porque isso carrega negativamente pra nossa profissional. Não, pro profissional. Pra gente é que ouvir isso daí e falar, putz, temos muito trabalho ainda. E tem uma bola de neve que foi criada no nosso mercado, né? Que é a bola de neve de você ter um mercado extremamente disputado, com muitos players entrando na sala de musculação como primeiro emprego, depois de educação física. Isso falando em educação física, né? O cara, ele faz educação física, o primeiro emprego dele, seja como estagiário, ou até pra quebrar galho, é na sala de musculação. Então, o que que acontece? A academia recebe o cara que não ama a modalidade. É o cara que tá quebrando galho. E esse cara, ele não vai entregar pro aluno o que realmente o aluno precisa, ou o que realmente o aluno quer. Isso faz com que a hora em que é paga pra esses profissionais seja muito baixa. Tem um canibalismo de pessoas ali. O que que você tem que fazer pra sair desse nerd? Você não pode ficar tentando brigar ali pra ter uma hora a aula mais alta. Você tem que fazer o seu destino. Você tem que ser suficientemente capaz de mostrar que você tem conhecimentos muito superiores aos demais, e que por isso a sua hora deve ser mais valorizada, que você merece ter mais alunos por isso, e assumir maiores responsabilidades também. Então, é um mercado que já não colabora. Se você não fizer por você alguma coisa pra você se destacar nesse mercado, cara, desculpa, você vai ser engolido. Essa que é a verdade. O professor de educação física hoje, quando ele sai da faculdade, ele sai com uma informação abrangente, abrangente, que eu digo, no que diz respeito a muitas disciplinas, mas muito vaga também. Nenhuma aprofundada. Ele estuda futebol, as regras e tudo mais, mas se ele entrar num clube ele não entende nada sobre o treinamento de um atleta profissional de futebol. Isso acontece com basquetebol, isso acontece com artes marciais, isso acontece com a musculação. Existem faculdades que a pessoa, que a faculdade não tem dentro da sua instituição uma sala de musculação. Sim. Não existe a matéria, né? Então, se você tá pensando em fazer educação física ou tá fazendo educação física, preste atenção nos pontos que nós abordamos aqui. Nós falamos sobre a necessidade da periodização de treino e que oportunidade isso pode acontecer. Nós falamos qual é o momento ideal pra aplicar técnicas avançadas, como o Rest Pounds, Super Slow, Drop Set. Quais são os exercícios básicos que um professor ou um aluno deve começar a entender e dominar? Como mesclar exercícios básicos com avançados? Conhecimentos práticos que eu espero que amanhã vocês coloquem em prática e que, acima de tudo, faça de você uma pessoa diferente. Nós falamos. Obrigado.